Em agosto de 1971, Maria Gomes Câmara notou um estranho rosto no chão, enquanto cozinhava. Desde então, centenas de outros apareceram em sua casa, e até hoje ninguém sabe explicar o motivo. Até ali, Maria não sabia, mas acapara de abrir as portas para um dos fenômenos midiáticos mais famosos das últimas décadas. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placedo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A CIDADE NO BRASIL Nesse primeiro rosto, que se assemelhava ao santo rosto da Catedral de Jaém, não há registro. Afinal, cansado da avalanche de vizinhos que queriam visitá-lo, Miguel Pereira, um dos filhos de Maria, decidiu raspá-lo e cobri-lo com um pouco de cimento. Com isso, acreditava ter enviado quaisquer indícios de atividade paranormal para um lugar melhor e que lhe traria mais tranquilidade. Estava errado. Alguns dias depois, outra imagem apareceu no mesmo lugar. Aquele seria o primeiro de centenas de outros rostos que apareceriam na casa e na calçada da residência ao longo dos próximos anos. A notícia logo se espalhou, atraindo cada vez mais a atenção de curiosos. Diante do cenário que a questão das manchas estava causando, o prefeito do povoado, Manuel Rodrigues, mandou abrir um buraco de 2,80 metros para saber o que havia sobre os rostos. Eles encontraram um osso, disse Javier Lopes a ABC. Descobriram o esqueleto, cujo dono, segundo uma análise forense, era um homenzinho que foi enterrado naquele lugar no século XII. Soube-se que a casa do bispo, como era conhecida a residência, fora construída sobre um cemitério. Por isso, segundo dizem, vozes também foram relatadas no local. De acordo com os moradores, a casa também foi palco de episódios bastante inusitados ao longo da história. Dizia-se que por volta do século XV, vivia ali um inquisidor que fazia cruéis sacrifícios de mulheres e crianças pequenas. Ou seja, uma série de lendas. Com o desenrolar, cada vez mais bizarro dessa história, a curiosidade pelo local ganhou proporções inimagináveis. Onde em picos, nos finais de semana, cerca de 10 mil pessoas se dirigiam até a casa para ver com seus próprios olhos, aquilo que não acreditavam quando lhes contavam. Com o interesse despertado pelo fenômeno, surgiram também as suspeitas de que os rostos de Belmes fossem uma fraude. Em uma carta ao editor, um leitor criticou em março de 1972, a série de folhetis ficcionais, que estavam sendo publicados sobre a aparência daquelas faces duras como o mesmo cimento em que estão embutidos. Muitos diziam que as imagens foram pintadas por membros da família Pereira, ou até mesmo por algum pintor viciado em cloreto de nitrato de prata, sensível à radiação ultravioleta. O então ministro do interior, Camilo Alonso Vega, enviou o parapsicólogo José Luiz Jordan com uma equipe para investigar o assunto. Voltamos convencidos de que tudo era uma pequena fraude, embora não acredite que o dono da casa, a Maria Gomes Câmara, seja a responsável. Para nós, não havia evidências de que era um fenômeno paranormal. As faces foram feitas, uma com o silicato de cálcio diluído e outra com uma mistura de fuligem e vinagre. É o que afirma o relatório que deve estar em poder do atual Ministério do Interior, explicou a época em entrevista coletiva. O relatório, no entanto, rendeu a Jordan inúmeras críticas de outros parapsicólogos que estavam convencidos das autenticidades dos rostos. O fenômeno é autêntico e, como tal, sua causa paranormal, ou seja, sem qualquer explicação dentro da física natural, defendeu o parapsicólogo Gerban de Argumosa. Em sua opinião, coincidindo com as de outros cientistas, a causa dessas teleplastias era extradimensional, está fora do nosso espaço e tempo, disse em entrevista concedida em 1973. Por instrução de Argumosa, a cozinha da casa foi lacrada, embora, segundo ele, a intenção não fosse verificar o fenômeno, que já não oferece a menor dúvida aos cientistas, mas sim tentar descobrir por esse procedimento qual é a função do elemento humano. Assim, outra cozinha foi construída para Maria. Porém, novos rostos começaram a surgir nela também. O mais surpreendente de tudo é que, quando a cozinha selada foi aberta, um ano depois, outros 17 novos rostos haviam aparecido por lá. Para os vizinhos, Maria Gomes foi quem causou essas imagens, que foram se transformando com o tempo. Como descreveu Manuel Lopes, eles passam por metamorfose, para depois se transformar em rostos mais complexos, vitalistas, impulsivos e apaixonados. A dona da casa acreditava que eles tinham algo a ver com seu estado pessoal e emocional, e não descartou que seus rostos desapareceriam quando ela morresse. Algumas mulheres idosas asseguravam que a ausência de mulheres em casa produzia uma diminuição e opacidade dos rostos. Maria Gomes Câmara faleceu em fevereiro de 2004, porém, ao contrário do que acreditava, os rostos não morreram com ela. Muito pelo contrário, as faces na casa só não desapareceram, como se multiplicaram, e até mesmo passaram a aparecer em uma outra casa, justamente onde Maria nasceu, localizada a poucos metros dali. Mais tarde, novas teleplastias foram relatadas em outras ocasiões que, na opinião da sociedade espanhola de pesquisas parapsicológicas, não eram o resultado de ação humana. Hoje existe em Belmes um centro de interpretação para esses rostos fantasmagóricos, que continua a suscitar opiniões díspares. Há quem defenda a sua autenticidade e assegure que é o maior fenômeno paranormal de todos os tempos. Outros, que são simplesmente uma farsa monumental. Em 2011, por exemplo, um grupo de investigadores anunciou que as manchas seriam analisadas novamente. Na época, Diego Fuentes, então presidente do grupo de pesquisas parapsicológicas de Belmes, afirmou que os registros do local eram pequenas teleplastias surpreendentes, e que seriam averiguadas. Mas e você? O que acha que se trata esse intrigante fenômeno paranormal que ficou conhecido como a instigante saga das manchas em forma de rosto da Espanha?